No sertão, quando a seca é causticante E o sol escaldante Seca o mato, não se vê Água franca no regato Nem um talo, verdoso na vazante Não há ave na terra que não cante Agora ando com canto pra descer E o caboclo cansado de sofrer Vende a terra e busca outra morada No rachão da lagoa esturricada Vejo um grilo cantando pra chover A barbárie da seca causa espanto Gado morto, crianças moribundas As cacimbas Sem águas já profundas Urubus Revoando em cada canto Sertanejo cansado verte o pranto Esquecido e sem ter o que comer Não desiste da luta e quer vencer As mazelas da vida flagelada No rachão da lagoa esturricada Vejo um grilo cantando pra chover Quando a chuva se deita na campina O sertão se renova satisfeito Nasce um pé de esperança no ossado Faz chover na vazante do meu peito Quando a chuva se deita na campina O sertão se renova satisfeito Nasce um pé de esperança no ossado Faz chover na vazante do meu peito A catinga peleja agonizante Precisamos transpor o São Francisco Pois a terra sedenta corre o risco De um colapso fatal e humilhante Nosso grito a cada governante O nordeste não pode perecer Nossos olhos cansados de se ver Mais um ano que vem com estiada No rachão da lagoa esturricada Vejo um grilo cantando pra chover Quando a chuva se deita na campina O sertão se renova satisfeito Nasce um pé de esperança no ossado Faz chover na vazante do meu peito Quando a chuva se deita na campina O sertão se renova satisfeito Nasce um pé de esperança no ossado Faz chover na vazante do meu peito 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 Na vazante do meu peito